Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Pessoal, vocês sabem o que é ser um hacker ético ou trabalhar com testes de invasão? Nesse vídeo nós vamos dar uma introdução a isso e eu farei vídeos semanalmente, vou te explicar como faz para você acessar, já que o meu canal aqui não é tanto esse objetivo de falarmos sobre a área de segurança, mas assiste o vídeo completo que você vai aprender como acessar. Ok? Então, para início a gente vai fazer a instalação do Kali Linux, você vai aprender, mesmo se você usar o Windows não tem problema. Então vem comigo aí após a vinheta. Bom, bora lá pessoal. Primeiro passo, a gente vai deixar baixando aqui o Kali Linux, então deixa eu abrir aqui o site Kali.org e é a distribuição, a gente baixa o arquivo em ISO e a gente vai usar o sistema Linux, a distribuição de Linux, para a gente fazer os testes que vai ser necessário nos próximos vídeos. Então você vai vir aqui em recomendar, tem a imagem, nós vamos instalar ele, porque você aprende a instalar nativamente no seu computador se você quiser, mas dá para usar essa ISO, essa imagem, para fazer a instalação virtual. Também já tem algumas imagens prontas de máquinas virtuais, como o VirtualBox, por exemplo. Mas vamos fazer a instalação. Então, Kali Linux 64 bits e fazer o download aqui, clicando aqui, ou fazendo o download do arquivo torrent, né, e baixando aí pelo torrent. Eu já tenho o download feito, então, beleza, a gente já prepara a máquina virtual, mas antes disso, vamos, deixa eu abrir aqui um editorzinho de texto, para a gente começar a explicar um pouquinho mais, lá no princípio, o que seria um hacker ético, né? Então, o hacker ético, ele é contratado, contratado por uma empresa para realizar testes de invasão. Aí você fala, professor, não é crime, não é ilegal você realizar invasão em sistemas? Não, desde que você seja contratado por isso, a gente já vai falar sobre os aspectos legais. Nesse caso, não, tá? Você seria um profissional na área de segurança da informação. Vou dar um exemplo para você de uma moto esportiva. Você dirigiria uma moto esportiva sem que ela nunca tivesse sido testada? Acabou de sair do projeto, você já iria lá dirigir ela? Alcançar altas velocidades? Não, né? O teste é feito por quê? Eles contratam um piloto que vai testar o freio, vai testar a estabilidade em altas velocidades, vai fazer uma série de testes, que eu não sei como funciona, mas depois que ela fizer essa série de testes, passar em tudo isso, é que vai sair com selos lá de certificados, que ela passou em tudo aquilo, que você vai poder usar. Então, a mesma coisa, o profissional de segurança, ele é contratado para a empresa de segurança como um piloto da moto, e você vai fazer teste, vai fazer teste de estresse no sistema, vai fazer, usar suas técnicas para fazer um teste de estresse na rede, né? Você vai invadir a rede para proteger a rede, para encontrar brechas ali, você vai ter que estar sempre em atualização de conhecimento, claro, para colocar isso em prática. Então, a principal função do Hacker Edge consiste em utilizar suas técnicas de hacker para fazer testes de estresse e segurança de rede e sistemas de teste de invasão, tá? Então, o objetivo é invadir para proteger, como eu disse. E aí, a gente, para isso, utiliza os testes de invasão, né? A gente chama de Penetration Test, teste de invasão, ok? Então, a ideia aqui é que existem níveis, níveis de pen-teste. Quais são os níveis? Então, a gente começa, por exemplo, com o nível 1. O nível 1, que seria o Junior, o objetivo dele é, também aqui, a gente pode colocar que ele é um Pool Basic Penetration Tester, ou seja, ele é um profissional que somente conhece as ferramentas básicas para o Pinteste. Ele não é capaz de desenvolver suas próprias ferramentas, né? Num programa. Muitas vezes, ele aprende essas técnicas em treinamentos, em cursos, como essa aula aqui, né? Essa não, as próximas, né? Essa é apenas uma introdução. E esse é o nível exigido pela maioria das certificações de Penetest e também pela maioria das empresas, tá? Que você conheça as ferramentas e saiba fazer os testes utilizando as ferramentas prontas. Depois, a gente teria o nível 2, que aí seria o pleno. Aí, esse já é chamado de Holding Basic Penetration Tester. Então, aqui, já o profissional é aquele que desenvolve suas próprias ferramentas e scripts para a realização dos testes de invasão. Mas, ainda utiliza muitos recursos já prontos, como o Metasploit, para acelerar o processo de teste de vulnerabilidade. Ele necessita de conhecimento, pelo menos em algoritmo e linguagem básica de programação. Então, nada muito avançado, né? E nós temos aí o nível 3, que aí já seria Sênior. Então, ao invés de... Que aí sejaria o Vulner Habit Research. Então, esse cara aqui, ao invés de realizar Penetest, muitos hackers éticos com conhecimento avançado, ele prefere debugar o funcionamento de software e protocolos de segurança. Às vezes, eles são contratados por empresas com essa finalidade. O Google, por exemplo, ele dá prêmios e paga quantia em dinheiro ali para quem encontra falhas em vários dos seus softwares, como o Chrome, né? Dando o exemplo aí do Google. Bom, beleza. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que seria o hacker ético. E como funciona as... Como que eu me torno, né? Muitos profissionais aprendem com cursos, com treinamentos, e buscam tirar certificações. Assim como no Linux, a gente tem a LPI, aliás, é essencial e um grande diferencial que você tenha uma certificação de Linux para compreender melhor as funções mais avançadas. Não que seja necessário, mas é um conhecimento a mais. A LPI, por exemplo, no caso de Linux, é a certificação que garante que são profissionais em Linux. No caso do... No caso do profissional em segurança da informação, existe algumas certificações. Como a CIE, que é a Certify ou Ethical Hacker, e essa é a certificação que, por exemplo, popularizou o termo hacker ético. Porque, ó, se você pegar aqui, ó, esse IH, ó, vem de Ethical Hacker, né? Seria em inglês aí, né? Então aqui seria em português, hacker ético. E o Ethical Hacker, né? E Pen Tester hoje é praticamente um sinônimo. Então quem é hacker ético já é um sinônimo que ele é um Pen Tester, né? Que ele faz testes de invasão. Outra certificação que a gente tem bastante popular é a ESIM, né? Ela é mais simples do que a CIEH, mas ela tem prova em português, por exemplo, a Exim, né? Exim. Tem outras certificações, como a GWPAT, que é mais voltada para aplicação web, e a GPEN para Pentest. E aqui mais voltada para Pentest também, mas para aplicações web. Existem outras certificações aí, são as principais, essas são as principais do mercado. E quais os tipos de invasão, né? Os tipos de Penetration Test, né? Então os tipos de Penetration Test, a gente tem o Black Box, a gente tem o Grey Box, e nós temos aí o White Box. Então como funciona cada um? O Black Box, ele é um teste realizado em um sistema remoto, sem que você tenha nenhum conhecimento do alvo. Ou seja, quem te contratou, não vai te passar nenhuma informação, só em uma empresa, então você vai ter que buscar a partir do zero as informações, como endereço IP público, sistemas operacionais, o tipo de roteador e firewall que a empresa utiliza. Esse teste, ele visa demonstrar a visão de um atacante de fora da intranet da empresa, ou seja, fora da rede da empresa. Já o teste Grey Box, ele é um teste realizado em um departamento ou subredes de uma intranet, você já está dentro da empresa. Então você já tem um conhecimento parcial da estrutura. Por exemplo, você vai pesquisar ali o que um profissional poderia causar de prejuízo à empresa. Então, qual os acessos de permissão do profissional de design, o que ele consegue fazer. Então você vai fazer testes ali também, nas máquinas internas. E o White Box, ele seria assim, quando você faz um teste com total conhecimento do alvo. Por exemplo, eu quero ver o que um administrador de rede da minha empresa pode trazer de prejuízo para a minha rede. Se caso ele está para ser mandado embora, quais as informações que ele tem, como eu me protejo antes desse cara sair, por exemplo. Então seria recomendado você fazer um White Test. e aí a gente tem algumas fases. Claro que eu estou passando rápido por ser um vídeo introdutório, mas para você ter uma noção de como funciona um profissional, o que ele faz. Então as fases de um teste de invasão. As fases de um teste de invasão, basicamente elas iniciam, cada certificação ela tem um padrãozinho, mas basicamente é reconhecimento, barredura, ganhando acesso, o acesso, mantendo o acesso, isso é importante, e cobrindo rastros. Então, como que isso funciona? Primeiro, você vai obter informação sobre fazer o reconhecimento, sobre o site da empresa, possíveis e-mails de administradores, talvez possa rolar aqui uma engenharia social, fazer uma ligação, tentar obter informação. Mais antigamente, alguns hackers invadiam os sistemas bancários pegando lixo lá da empresa. Informações da empresa. Depois, segundo, informações de computadores, você vai obter que seria a varredura. Com essas informações aí do site, você vai tentar fazer, levantar IPs públicos, ver que tipo de servidores usam, buscar IPs, ver o tipo de sistema operacional fazendo varredura, ver serviços, portas que estão sendo executadas. E aí, o três, ganhando acesso. Quando você tem essas informações, você vai buscar vulnerabilidade de serviço. Então, eu descobri que na varredura, que tem um servidor web Apache, versão tal, eu pego, vou procurar, ver se tem vulnerabilidade aquele servidor web versão tal e vou buscar ali vulnerabilidades nos serviços para me tentar ter um acesso. Depois que eu conseguir obter um acesso, eu vou colocar algum programa meio lá para deixar uma porta aberta ou um usuário ali para que eu consiga sempre ter o acesso a essa máquina. Usuário oculto ali ou algum tipo de aplicação, através de uma aplicação eu consigo acessar. e depois eu vou por último cobrir os rastros. Então, eu vou apagar históricos, eu vou, enfim, também fazer, cobrir o rastro também é a maneira que eu vou me conectar isso, através de uma reditor, uma rede mais segura, proxy, VPN, enfim. Bom, então essas são algumas formas. E claro, para que você, que isso seja legal, o aspecto legal de tudo, primeiro passo, você pode, invadir um computador de uma empresa? Isso não é crime? Se você possui autorização, não, não é crime. Mas se você não possui autorização, é um crime. Então, vamos ver aqui o que fala, o que fala a lei mais conhecida como lei Carolina Dicma, né, que ficou conhecida aí a um caso mais antigo, ela teve evasão, se eu não me engano, na época foi nudes, que vazou, enfim, acabou repercutindo bastante. Mas se a gente pegar, a gente tem um decreto de lei do código penal aqui, de 1940, e você tem lá, no artigo 154A, invadir dispositivo informático de uso a lei, conectado não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados de informação, sem autorização expressa ou taxa do usuário, pena, reclusão de um ano a quatro anos e multa. Então, você tem aqui, ó, vários, vários artigos, né, que corroboram a lei aí, que seria o artigo da lei, calorilha madíquita. Então, a partir de 2021, a lei 14.155, essa daqui é a lei, né, eu estava falando aqui do código penal, né, que vem lá o decreto da época de 40, mas aqui é a lei, né, de, eu estava tentando lembrar aqui o ano, mas está bem que sim. 14.155, de 27 de maio de 2021. Então, a lei que foi publicada, que tem origem lá no projeto de lei da Carolina Dickmann, que eu disse, ela, em 2021, ela teve várias, várias alterações aí, né, então, por exemplo, nessa nova, a nova redação do, do código de 2021, diz que o crime de invasão de dispositivos informáticos, é, passará a ser punido com reclusão de um a quatro anos e multa, aumentando-se a pena de um terço e dois terços se a invasão resultar em prejuízo econômico. Antes, a pena aplicável era de detenção de três meses a um ano e multa. Então, agora já aumentou de um ano a quatro. A penalidade varapé daquele que invadir um dispositivo a vir de obter, adulterar ou destruir dados ou informação sem autorização do dono ou ainda instalar vulnerabilidades para obter vantagem. ilícita. Então, a lei acrescenta também agora o agravante de furto qualificado por meio eletrônico e o texto também da agravante a pena de estelionato quando você conseguir enganar a pessoa a fornecer informações através de redes sociais. Então, existem aí alguns agravantes, ou seja, vou dar um exemplo que poderia entrar aqui. Você invade o Wi-Fi do seu vizinho para usar a internet. E aí, você está usando a internet do seu vizinho. Então, você já teve um agravante que você fez uma evasão que já entra aqui, já se encaixa a invadir o dispositivo informático de uso alheio. Já encaixaria. Mas teria um agravante porque você gerou prejuízo. Como assim gerou prejuízo? Porque o seu vizinho está pagando com a internet um plano de 10 MB. Quando você usa a internet e você está assistindo filmes da Netflix com a internet e você está roubando o Wi-Fi dele, ele não está conseguindo ter 10 MB. Então, ele está pagando e está tendo prejuízo. O que? O prejuízo no serviço que lhe é fornecido. Ou seja, tanto a operadora pode processar com o seu vizinho lá e aí entra já nesse agravante. Ou seja, você piora a sua situação. É claro, nós temos efetivo policial com conhecimento tanto em tecnologia para correr atrás de crimes desse menor potencial ofensivo como uma evasão de Wi-Fi. não, mas no Brasil tudo é possível que aconteça. Então, assim, não é tão comum, mas é passível da lei. Ou seja, é crime. Se você fizer, você saiba que você está fazendo um crime. Legal? Então, até por uma questão ética não se deve ser feito. Eu, como um hacker ético, como estudo na área de segurança da informação também, eu não poderia fazer esse tipo de coisa. Porque existe a questão ética e moral da nossa profissão. bom, vamos lá. Falando sobre os tipos, as fases, existe um termo de responsabilidade quando você vai trabalhar numa empresa que a gente trabalha aqui com o NDA, né? Seria uma cláusula. Cláusula. Seria mais ou menos um termo de responsabilidade, né? Então, esse termo permite que o empregador defina até onde você pode seguir com o seu teste de invasão. Então, assim, ele vai definir para você, eu quero que você faça o teste de invasão, mas não quero que tenha engenharia social, ou seja, você não vai poder entrar em contato com ninguém ou ligar para ninguém, ter um contato pessoal com as pessoas. Por exemplo, se eu acesse, eu vou ter a direito de acessar arquivos exclusivos dentro do servidor da empresa, que área que eu posso, por exemplo, arquivos de diretórios ali que é de uso da diretoria da presidência ou sistemas contáveis, eu vou ter acesso a isso, isso tem que estar definido no seu contrato. Quais? Eu posso parar algum serviço porque algum teste de penetração, por exemplo, um DDoS que é para parar negação de serviço, eu vou tentar fazer lá uma negação de serviço em um servidor web, por exemplo, e esse servidor vai parar, vai travar o site, eu posso fazer isso, ou vai parar algum serviço lá que precisa do servidor web. Então, esse contrato é feito aí entre você e o seu empregador, até para te garantir que você não receba nenhum processo depois, enquanto você está trabalhando. e depois que você tem esse contrato, você faz o serviço, o pen test. Existem dois sumários, que é chamado de sumário executivo que você vai entregar, sumário executivo e sumário técnico. O que seria o sumário executivo? O sumário executivo é o resumo do seu teste que você vai entregar para a gerência administrativa da empresa, que não entende tecnicamente as coisas. Então, por exemplo, eu vou mandar um gráfico da vulnerabilidade, mostrando que a rede dele, digamos que lá, 50% das falhas da rede dele é porque o sistema operacional não está atualizado, 10% é porque ele não faz patches de atualização de algum serviço, 2% é porque os profissionais não têm senhas seguras. Então, você faz um gráfico ali, uma coisa mais tranquila. e existe o relatório técnico que aí sim é o relatório técnico. Eu vou deixar até na descrição aqui tem o link do penteststandard.org que tem modelos para você criar relatório técnico. A maioria dos programas já fazem isso, já geram relatório técnico que aí é um teste bem grande, quase um how-to ou um tutorial explicando como você fez o teste e como você obteve aquele resultado. O profissional de pentest ele não tem obrigação de resolver nada. você não vai arrumar o problema, você só vai descobrir. Você vai falar assim, ó, está com falha aqui nesse WordPress, é uma versão antiga que existem muitas vulnerabilidades, são essas, essas e essas. Através de um acesso assim, assim, assado, você consegue ter acesso ao usuário administrador do WordPress que pode tirar o site do ar ou fazer um pishing, etc. Tá? Mas você informa, mostra aqui como tem a solução, mas não é você que vai fazer a solução. Tá? Aí é a infraestrutura de redes, a não ser que depois a parte disso seja contratado também se você domina essa parte de administração de sistemas ali para fazer a parte de das configurações dos serviços ali. Beleza? Bom, então, esse é um resumo básico. Claro, antes da gente fazer a instalação do Kali Linux, quero continuar. Por quê? Porque o meu canal aqui não é esse o objetivo. O objetivo do canal é mais a divulgação do Linux em si. Claro que a gente precisa ter Linux para se tornar um hacker ético e saber dominar o Linux. Para isso, pessoal, eu vou continuar esses vídeos através do certbash.com.br. Então, eu vou estar gravando sempre vídeos, né? Mas, quem obteu o pacote, hoje eu estou vendendo lá um pacote, um pacotão de cursos, que são cinco cursos pelo valor de... Você compra cinco cursos pelo valor de R$219. Então, lá você vai ter todos os cursos para você se formar o administrador em Linux. Você vai aprender Linux, programação em Linux com Shell Script e vai aprender servidores Linux. Então, esse pacote aqui vai te deixar um especialista em Linux administração de sistema. Servidores, você vai entender de servidores, por exemplo, aqui, você vai entender de servidor Gator, Samba, todos esses servidores é importante para um cara que vai trabalhar como hacker ético. Por quê? Porque você vai dominar o servidor, então vai ficar mais fácil você encontrar vulnerabilidades. Beleza. E aí, lá no ambiente de aula, no ambiente de aula do CertBash, quem adquire esse pacote, então, quando você comprar acesso vitalício, você vai pagar uma vez só, dá para parcelar no cartão ou via Pix, tá? Se você tiver alguma dúvida, me chama aqui, tá meu número de WhatsApp aqui. E aí, você comprou aqui, eu vou te dar o acesso a esses cinco cursos que são mais de 120 aulas gravadas aí para você. Beleza. Quando você tiver acesso a isso, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo. Esse conteúdo exclusivo aqui, vai ter semanalmente vídeos e eu vou colocar semanalmente vídeos voltados à área de segurança, servidores Linux e Shell Script. Então, não é bem um curso, mas vai ser como aula como essa. Eu vou colocando aulas e preenchendo esse conteúdo. Volcado todo à área de segurança da informação, servidores e programação em Shell. Então, você vai ter direito a cinco cursos que já está aí. Então, os cursos com cada treinamento com muita aula, por exemplo, pega aqui o LPI, 36 aulas e ainda está recebendo aulas semanalmente. Você pega o curso de servidores Linux aqui, 27 aulas. Você pega o curso de Linux Essential aqui, 18 aulas. Então, cada treinamento já tem ali seus cursos e os cursos funcionam assim. Você pega, tem a vídeo aula, todo curso tem vídeo aula. Você pega aqui, vamos pegar aqui qualquer aula. aulas 5. Então, você abre lá, tem a vídeo aula. Embaixo, você tem sumário, você tem comentários, o pessoal coloca comentário, dá curtida, etc. E a gente interage também entre todos os usuários. O pessoal está adorando esse pacote. Vem fazer aí, vem adquirir e ter o seu pacote e fazer parte. Além disso, você tem suporte direto comigo no WhatsApp. A qualquer momento que você precisar, você me chama no WhatsApp e pode conversar comigo. Beleza? Então, searchbest.com só vir aqui embaixo. Tem esse QR Code. Tira uma fotinho que já vai para o link. Searchbest.com.br. Bom, vamos lá agora fazer a instalação do Kali Linux. Então, o primeiro passo é que você vai instalar o VirtualBox na sua máquina. Eu estou utilizando o Ubuntu, então, o Big Linux, desculpa. Eu vou aqui na Big Store. Se você estiver usando o Ubuntu, vai na loja do Ubuntu, digita o VirtualBox e instala o VirtualBox. Provavelmente, após a instalação, você vai ter que reiniciar a máquina virtual. No Windows também. No Windows você baixa lá no site do VirtualBox.org o EZ. É bem fácil de instalar aí no Windows e após a instalação reinicia também para que funcione tudo direitinho. Mesmo no Windows aí precisa, tá? E no Linux também. É... Beleza. Então, vamos instalar aqui a máquina VirtualBox. Já baixamos a ISO lá. Vamos fazer a instalação do sistema. Bom, primeiro passo eu vou vir aqui no VirtualBox, abrir o VirtualBox, eu vou vir em novo, vou digitar ali Linux, vou definir aqui tipo Linux, tal, o hardware, eu vou definir aqui para ele, como eu tenho bastante memória RAM, 5 GB, mais 2 GB é o suficiente, ele é gráfico hoje, 1 GB e 500 já funciona. Vou colocar aqui dois processadores para ele. Vou colocar mais memória porque como eu tenho bastante memória, então vou colocar mais que aí instala mais rápido. E o disco rígido aqui, eu vou colocar aqui uns 80 disco rígido. Vale lembrar que esse disco rígido é virtual, ou seja, conforme vai utilizando vai crescendo. Não significa que eu coloquei 80 GB aqui que vai ocupar do seu sistema 80 GB, ok? Finaliza. Vamos aqui em configuração, armazenamento, tá vazio aqui, vamos buscar aqui a imagem choose aqui da onde eu fiz o download do Kali Linux, né? Então você vai vir aqui, choose a disk file e busca aqui, buscar o arquivo aqui a pasta, você vai buscar o arquivo do Kali Linux.exe, tá? Beleza. Vou dar ok aqui e vou iniciar aqui a instalação do meu Kali Linux. Primeira tela, essa tela aqui, tem o modo de instalação gráfico que só vai usando o mouse, a diferença dos dois é que um usa o mouse e o outro não. E um install ali. Vamos no gráfico que install. É a única diferença, tá? a instalação do Kali Linux é bem facinho, ela é a mesma instalação do Debian, aliás. Então vamos vir aqui, português Brasil, continuar. Deixa eu dar uma tela cheia aqui para vocês verem ali, legal. Brasil, continuar, português brasileiro. Então, quando está lá, pessoal, vale lembrar, aproveita lá a promoção, já vai lá, adquire o treinamento, já me chama no WhatsApp agora, que eu assisti nesse vídeo, já vou estar, hoje eu estou disponível aí, já bato um papo com você, você já vai, além de ter os cinco cursos, para você ficar fera em Linux, porque curso de administração de sistema, de verdade ali, você vai aprender arquitetura de sistema, hardware, instalar hardware e tudo mais, você depois vai ter essas aulas de segurança, que é bem legal. Configurar rede, aqui é o nome da máquina, qual que é o nome aqui, vou colocar aqui, pen test, continuar, nome do domínio, eu vou deixar em branco, continuar, nome completo para o novo usuário, próprio Juliano, nome do usuário, Juliano, uma senha para esse usuário, repete a senha, não esqueça a senha, a princípio, é porque essa senha é a senha do administrador, tá? Continuar, vou colocar aqui, São Paulo, continuar, instalação é bem facinho, né? Detectar relógios, discos, a gente vai usar o disco inteiro, porque é uma máquina virtual aqui, e esse é o mesmo processo para você instalar via pendrive direto no seu computador, você só teria que gravar a imagem ISO num pendrive, ok? Assistido, usar o disco inteiro, se você tiver dúvida sobre isso, você deixa aqui nos comentários, ó, continuar, você viu ali, né? Assistido, disco, todos os arquivos preenciantes aí, continuar, continuar, sim, basicamente continuar, né? Next, 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 e agora, aguardar instalar o sistema básico. Muito bem, pessoal, chegamos aqui, vamos instalar usando o padrão XFCE, padrão aqui, só dar um continuar, e aguardar aqui a instalação do software. Muito bem, chegamos aqui, você vai colocar sim para instalar o group no disco primário, vai apontar aqui para o disco embaixo e continuar. Já vai estar instalado, só aguardar ele finalizar a instalação e reiniciar. Bom, vamos dar um continuar aqui, e vai iniciar já com o sistema instalado. aqui eu vou dar um tela cheia, agora a gente acompanha aqui com a tela cheia, vamos no final do usuário que nós colocamos na instalação, a senha. Bom, está aí, o nosso Kali Linux instalado e funcional. Primeira coisa, olha que interessante aqui, ele tem um modo, se você começar a escrever undercover, seria um modo para esconder, se às vezes você está usando um notebook, não quer que alguém veja que você está usando o Kali Linux, porque já é um software voltado para testes de invasão, você clica aqui, o Kali Undercover Mod, ele fica com o cara aí, de Windows, ele já muda o tema, que aí quem olha de longe, ou atrás de você, vai pensar que você está usando o Windows, e passa batido, que você na verdade está usando o Kali Linux. Vamos voltar lá, Undercover, voltamos para o Kali Linux. Na verdade, você continuava no Kali Linux, porque muda só o tema, eu falei voltando, voltando o tema, senão o pessoal vai corrigir aqui. Beleza, vamos abrir um terminal aqui, terminal de comandos, e nesse terminal, deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui, control mais, beleza. Nesse terminal, nós vamos digitar, comandos principais aqui, sudo, su, para nós ficarmos com o usuário administrativo, coloca a sua senha, está como root agora, entrou como root, que é o usuário administrador do Linux. agora você vai fazer o seguinte, você vai digitar para o WD, colocar uma senha para esse administrador, uma senha sua, que ali, ele estava sem a senha, agora tem uma senha para o usuário root, que é uma senha que você colocou. vamos digitar o comando, apt-update, para atualizar os repositórios de software, onde é o local, onde vai baixar os softwares que vai instalar, e apt-dist-upgrade, para fazer uma atualização total, do sistema operacional da distribuição. Então, olha lá, total 200, 2 gigas, 2 gigas, 277 megas, vamos lá, instalar tudo isso daí. Bastante atualização, só dar um yes, e enter, para ele atualizar todo o sistema, é importante a gente ter um sistema atualizado. Bom, e basicamente a gente encerra por aqui nessa aula, só aguardar ele fazer a atualização aqui. nas próximas a gente vai instalar, o próximo vídeo que eu estou gravando, já vou gravar na sequência, que fica aí para o pessoal, que está adquirindo um pacote curso, que já entra com modo exclusivo. Eu vou estar ensinando a instalar o Metasploitable, que é uma aplicação, uma máquina virtual com Ubuntu, para a gente fazer teste de invasão nessa máquina. Então, a gente vai começar a fazer testes de invasão nesse computador, e sempre assim, começando do básico, vou passando o conteúdo teórico, e depois mostrando alguns comandos, para a gente ir bem do início aí, para ir entrando para essa área de certificação. Então, lá no site Certibash, aqui embaixo, além de você adquirir o pacote 5 cursos, você vai ganhar essas aulas, semanalmente, sobre a área de segurança da informação, e servidores Linux, vale muito a pena. Olha pessoal, estou muito empolgado, com esse conteúdo, e vem lá, porque o preço está, muito fácil. tido eu essa oportunidade, quando eu comecei a minha carreira lá atrás. Beleza? Até a próxima, fiquem com Deus.